Oi, pessoal! Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês. Hoje eu vim mostrar pra vocês o que tem na minha bolsa de trabalho, né? Pra quem me segue aqui, já viu o último vídeo que eu postei aqui. Eu fiz um vídeo falando que eu tô trabalhando em escola, né? Pra quem chegou aqui agora... Chegou aqui agora do nada, minha amiga. Eu sou pedagoga, tá? Então, eu comecei a trabalhar agora há pouco. Faz um tempinho que eu comecei a trabalhar. Enfim. E eu preciso de uma bolsa grande pra trabalhar. Só que eu quero falar uma coisa pra vocês, gente. Não é todos os dias que eu levo essa bolsa, mas a maioria dos dias é essa bolsa, porque eu sempre tô trazendo trabalho pra casa. Agora está vazia porque eu estou de férias, então eu vim só mostrar razoavelmente o que eu levo. Mas às vezes eu trago coisa da escola, levo coisa, trago. E principalmente quando tem projetos pedagógicos, projetos, festa da família. Enfim, a gente vai fazer coisas diferentes. E nós temos que trabalhar bastante, fazer um projeto bonito para a família alegrar, não é mesmo? Então, se você é pedagoga e gosta desses conteúdos, já deixa aquele like pra mim. Se inscreva no canal e seja bem-vindo ao meu canal. Então, bora lá, gente. Começando pelo celular. Esse celular aqui, gente, é um celular que eu baixo só musga nele, tá? Esse celular não funciona. Tipo, ele funciona, mas assim, eu só uso ele para esses fins, tá? Eu baixo musga e tem uma caixinha que não tá aqui, que eu sempre levo ela para a escola, mas eu levo ela na segunda e volto na sexta-feira para casa. Eu tenho uma caixinha de musga para colocar musgas infantis para as crianças. Depois eu posso fazer a playlist de musgas infantis que eu utilizo na minha sala de aula com as minhas criancitas maravilhosas. Então, vamos lá, gente. Eu sempre tenho um caderno. Ah, tá. Deixa eu falar da minha bolsa. Essa bolsa aqui, gente, é um caso de amor e ódio. Essa bolsa aqui eu comprei no site da Fit. Já faz muito tempo. Eu tava fazendo faculdade ainda. Dei muito tempo essa bolsa. Muito tempo mesmo. Ela aguenta tranco. Ela é da Santa Lola. E vamos lá. E ela é toda abertona assim, ó. Eu jogo tudo aqui dentro. Jogo essa garrafa d'água. Sempre anda comigo. Jogo a garrafa d'água. Jogo o copo de café. Minha filha, eu jogo tudo aqui dentro. Chave. Gente, tudo. Óculos. Tudo. Livro. Papel. Tá tudo aqui dentro. Então, vamos lá. Eu queria falar para vocês que lá no meu trabalho eles fornecem tudo, tá? Mas eu sempre tô carregando alguma coisa, gente. É de mim mesmo. Então, eu tenho esse caderno aqui que eu faço algumas anotações. Aqui. Então, a gente faz alguns planejamentos aqui. Algumas coisas. Tem que ter algumas coisas aqui, ó. Pauta de reunião. Algumas coisas que a gente fez esses dias. E tá aqui. O semestre que passou, tá? Que eu tô de feras agora, como eu falei pra vocês. E esse planejamento aqui, às vezes eu levo. Mas eu acabo notando nada. Mas quando eu chego em casa, eu anoto. Tem bastante coisa aqui. Que eu gosto de anotar. Tá? Então, aqui eu coloco minhas coisas que eu tenho que fazer. Também. Mas não é todas as vezes que eu levo. Agora eu sou a louca do estudo, gente. Eu tenho esse estojo aqui. Ele tá até vazio. Porque eu dividi ele em outros estojos. Eu tenho esse estojo. Tenho esse aqui. E tenho esse aqui que eu comprei outro dia, gente. Eu sou a louca do estojo. Você quer me dar um presente? Me dá um estojo. É estojo necessaire. Sou a louca. E tem esse livro aqui do ECA. Né? Que eu ganhei já faz tempo. Às vezes eu ando com ele na bolsa. Vendo e eu ando. Até parece que eu tenho tempo de ficar lendo. Né? Mas aqui, nesse aqui, gente. Eu sou lápis de cores. Mas eu quase nem uso lá na escola. Né? Aí eu tenho esse... Essa coisinha aqui. Deu da... Corujinha. Não sei se vocês verem. Ó. E não é nem pra estar aqui. É pra estar nesse daqui que eu sempre levo mais esse aqui. Esse aqui fica mais em casa. Eu vou mostrar esse daqui pra vocês. Porque esse aqui, gente. Eu fico com ele em casa. Eu não utilizo muito. Porque eu não uso lápis de cores. Tem que ser de cera. Outras coisas pras crianças. Elas são muito pequenas. Então elas não conseguem utilizar ainda. Mas aqui é coisas que a gente utiliza. Eu tenho canetas. Essas canetinhas eu uso muito lá. Tesoura. Porque a minha última sumiu. Minha amiga sumiu com a minha tesoura. Ela está na mochila dela. Mas até agora não me deu. Deve estar lá. Caneta big pra preencher o diário. Tem que ser com essa caneta aqui. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o diário. Então eu já tenho duas, três, quatro. Eu pego lá na escola mesmo. E eu nunca falto. E engraçado que às vezes uma muda o tom de uma pra outra. E a coordenadora quer que preencha com essa caneta big aqui. Que é horrorosa. Eu estou tentando me adaptar. Porque a minha coordenação motora não é lá essas coisas. Ah, tá. Uma cola eu sempre tenho. Porque às vezes a gente está fazendo algum trabalho na hora do soninho das crianças. E um corretivo. Que eu quase não uso. Porque não faz muita coisa lá, gente. Nós não escrevemos muita coisa. Tipo, sabe? Então não é necessário, sabe? Mas eu levo o que vai que precisa. E esse daqui, gente, é o meu que anda na minha bolsa quando eu saio. Eu tenho essa caneta aqui que eu já falei pra vocês. Que ela dá pra escrever no tablet. Olha como ela é linda. Aí eu tenho essa daqui. Que eu comprei de uma Mari Fernandes. Que eu achei ela linda. E tenho essa daqui. Tem uma régua aqui dentro. Que eu preciso comprar outra. Maior. Transparente pra me fazer os riscos do diário. Eu vou fazer um vídeo mostrando o diário, gente. É muito complicadinho, mas dá certo. Aí eu tenho essa caneta roxa aqui pra fazer alguns detalhes. Geralmente é pra me inscrever com pleno, né? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu monto o meu diário semanário. Enfim, tudo pra vocês. Essa caneta aqui eu não posso nem perder. Mesmo que ela acabe, ela tem que ficar na minha necessaire. Porque é ela que faz eu editar. Escrever no meu tablet. Ah, tá. Outra coisa também que eu levo. Não todas as vezes. Mas às vezes quando eu quero ler alguma coisa. Que tem alguns livros. Que é assim, gente. Eu tenho um Kindle, mas eu não uso muito o Kindle. Eu tô usando mais o tablet. Aí eu tenho um aplicativo do Kindle aqui. Então eu baixo livros. Eu já baixei vários livros infantis. Livros pedagógicos. E já li. E aí eu faço um resumo no caderno. De algumas coisas importantes que eu achei do livro. E assim, eu leio primeiras partes do livro. Porque você consegue baixar a amostra grátis. E se você achar que aquele livro é legal pro teu conhecimento. Tu compra. Caso contrário, você não precisa comprar, minha amiga. Mas daí eu tô baixando alguns. Que eu vou terminar comprando no papel. Geralmente é assim. Eu baixo aqui e depois eu vou lá e compro físico mesmo. Que eu gosto de pegar no papel. Aí às vezes eu levo o tablet pra isso. E o meu Plane, né gente? Meu Plane é tipo uma agenda. Aqui eu anoto tudo, gente. Anoto tudo. Eu coloco no Plane e depois eu passo pra cá. Porque quando esse aqui... Quando o Plane fica na escola. Esse aqui tá aqui. Então eu já sei mais ou menos o que eu devo fazer. O que eu tenho que fazer. Mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Como é que eu faço meu diário. Que eu tive que fazer o diário inteiro desse primeiro semestre. Porque o diário tinha várias tonalidades de caneta. Tinha caneta big. Tinha caneta daquela do bico fino. Enfim. E a coordenadora não queria. Então não só eu, como todas as minhas colegas do trabalho tiveram que refazer o diário. E você sabe. Se errou uma letrinha. Se a criança faltou e você ia colocar presença. Você tem que refazer o diário. Ou dar uma de demência. Sabe? Mas aí com a coordenadora você vai ter que fazer de novo. E esse livro aqui. Eu vou começar a ler ele. Então ele vai ficar aqui na minha bolsa. Você tá dando pra vocês verem? Por causa da luz, né? Eu vou deixar ele aqui na minha bolsa. Mas você vai sozinha. É da Gaia Passarelli. Acho que é assim que fala o nome dela. E é um livro, gente. Muito legal. Não sei se não é pra vocês verem. Vou deixar. Vou tirar a foto da capa do vídeo. Vou deixar aqui pra vocês verem. E eu tô gostando muito. Sobre viagem, gente. E é uma leitura gostosa de ler. Deixa eu diminuir aqui o ISO. Eu acho que é o ISO que tá muito. Ó. Tá vendo? É uma leitura gostosa de ler. Muito bom. E ele tem umas caricaturas assim, sabe? Essas imagens assim que eu adoro. Ó. Tá vendo? Então assim, gente. Eu super indico esse livro. Eu comecei a ler e já tô apaixonada por ele. A Carol já leu ele inteiro. Ele é muito bom. Eu comprei ele na Saraiva pra Carol. Eu acho que eu falei, né, gente? Que eu levo essa garrafinha. Ah. E tem outra coisa que eu levo também, tá? Eu não sei se vai. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá. Às vezes eu levo essa necessaire de maquiagem. Deixa eu voltar pro... Então, meninas. Às vezes eu levo essa necessaire de maquiagem. Porque às vezes de ir lá do trabalho eu saio pra algum lugar. Enfim. Aí eu levo, sabe? Mas não é todas as vezes, não. Agora isso aqui não sai do meu estojo. Ele tá aqui porque eu tô usando ele. Isso aqui, gente, é soro fisiológico. O soro fisiológico, se vocês não sabem, ele serve pro cabelo, serve pra pele. Enfim, serve pra tudo. E daí, a minha colega do trabalho, ela vai pegando aqui do meu estojo. Quando ela vê, ela já vai hidratar a pele. Então, como tá muito frio, esse tempo aí que é muito frio, você não tem tempo de ficar passando hidratante. Não dá tempo, gente. É muito corrido, gente. É muito corrido. Eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre os meus perrengues que eu passo lá em sala de aula. Aí eu carrego isso aqui direto na minha bolsa. Outra coisa que eu não deixo de andar é com isso aqui, ó. Sabonete líquido. E também eu ando com um hidratante de mão, um creme de mão. Isso aqui, gente, quando eu vou fazer a troca de uma criança, alguma coisa assim, eu sempre utilizo. Nas primeiras semanas que eu comecei a trabalhar, eu fiquei muito doente. Peguei um resfriado muito, sabe, porreta. Aí melhorei. Aí depois eu peguei uma alergia. Aí melhorei. Aí depois eu vejo o resfriado de novo. E dessa vez, esse resfriado, eu fiquei até com o começo de pneumonia, pra você ter ideia. Mas eu melhorei. Então assim, eu sempre tô higienizando a minha mão. Tem álcool também, álcool em gel que a gente deixa lá na sala. Então assim, como são muitas crianças, são 33 crianças e nem todas também. Tem uma que tá com diarreia, a outra tá com gripe, a outra tá resfriada, a outra tá... Enfim, sempre tem os casos assim. E assim você fica muito vulnerável, né? Então eu fiquei muito ruim no início. Mas graças a Deus eu estou bem, né? Já me adaptei. Amo o que eu faço. Tô muito feliz onde eu estou. Enfim. E é isso, gente. Então o que eu carrego na minha bolsa é isso aqui. Depois de você deixar bastante like, eu venho aqui. Dar umas diquinhas pra vocês que estão começando agora. Eu também tô começando agora nessa... Na parte que eu falo de... Ser conveniada. Que eu trabalho a ser conveniada. Então é totalmente diferente assim, pra mim, né? É uma experiência nova. Mas é uma experiência muito boa e muito gostosa. Quando você trabalha com alguém, que é um ambiente gostoso de você trabalhar. Estou muito feliz mesmo, entendeu? Então é muito bom. Muito gratificante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você for professor também, mostra o que você carrega. Quando começar as aulas, que tiver começando os projetos, que eu preciso trazer coisa pra casa. Gente, eu vou no atacadão, pegar a caixa pra fazer trabalho. Tipo, eu fiz um projeto que a criança tava mordendo. Eu fiz um cachorro. Esqueci o Napoleão. Nós fizemos um projeto que eu tive que fazer uma vaquinha. Minha amiga fez outra coisa. Enfim, nós todos fizemos na sala. Da minha sala. Então assim, todos nós trabalhamos em grupo. Então assim, depois eu vou mostrar como a gente trabalha. E vou mostrar como a gente faz o semanário. O que a gente trabalha com as crianças em sala, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like pra mim. Se inscreva no canal se você chegou aqui agora, através de estilo e vídeo. Já deixa aqui os seus comentários e pergunta. O meu canal, gente, ele é diverso, tá? Ele tem de tudo. Eu sou uma pessoa que gosta de maquiagem. Gosto de design de sobrancelha. Gosto de alongamento de cílio. Gosto de moda. E gosto da pedagogia. Então, sua pessoa, good vibe. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!